Você está amamentando? Já pensou como que será o desmame? Isso dói pra você? É difícil só te falar? Ai, meu coração fica apertado só de pensar o dia que eu vou ter que fazer o desmame do meu bebê? Você está passando por isso? O assunto de hoje é o pedido de uma seguidora muito querida. Muito obrigada pela participação de vocês, por me ajudar nos conteúdos, por perguntar. Eu espero que esteja ajudando cada uma aí com as suas dificuldades e limitações, não é? Esse assunto é muito difícil, porque já é difícil começar a amamentar. Algumas mães têm muitas dificuldades. E depois, quando a gente está vivendo aquele momento gostoso de amamentação, aí chega a hora de desmamar. Como é difícil isso, não é? Mais difícil pras mães. Muitas mães choram só de a gente comentar sobre esse assunto. É uma perda emocional muito grande, tanto do bebê com você, quanto do seu bebê, de você com seu bebê. Mas, eu quero que você entenda assim. O leite, ele é super importante. Quanto a isso, nós não temos dúvidas nenhuma. Mas, a questão do afeto, do participar da vidinha dele, dele entender que ele e você é um só. Isso tudo é muito importante de entender. O leite para o seu filho, chega um determinado momento que ele não é tão necessário quanto até seis meses de vida. Isso a gente já sabe, né? Seu filho já come de tudo. Ele já tem as vitaminas que ele precisa. E aí, as mães me falam assim, ah, Leila, eu defendo o aleitamento prolongado. Eu respeito, é claro, né? Cada um que vai entender o que é melhor para ele, para o seu filho. Eu entendo isso. Mas, eu também entendo que existe uma dependência emocional da mãe para com esse bebê. Então, essa defesa desse aleitamento prolongado, às vezes, é porque a mãe tem uma certa dificuldade já de pensar nesse desmame. Se você opta por querer amamentar até dois, três anos de idade, entenda e perceba assim. Você está oferecendo leite materno porque ele tem os nutrientes que o seu filho precisa. Então, você vai amamentar numa hora do dia que você acha que é legal para ele. Porque, em outros momentos, ele está absorvendo outras vitaminas, outros nutrientes de outros alimentos. Mas, se você é aquela mãe que ele pede uma marra e você dá a qualquer momento. À tarde, manhã, depois que ele acabou de comer, ele nem está com fome. Às vezes, o seu filho faz o seu peito de chupeta. Ele nem está querendo mesmo o leite de verdade. Então, se você quer oferecer porque tem nutrientes importantes, observa em que hora do dia você vai oferecer esse leite para ele. Como complemento de nutrientes bons, né? Agora, se você está tendo essa dificuldade que é para o outro lado emocional, aí você precisa ver também. Porque não é bom nem para você e nem para o seu filho. Aí você diz, ah, Leila, mas existe a questão do carinho, do toque físico, do tempo olhando o olho no olho e tudo. Gente, isso tudo é importantíssimo mesmo. Mas, você pode adquirir momentos afetivos com seu filho, memórias afetivas de outra forma. Você pode fazer massaginha no corpo dele, você pode brincar com ele. Você pode fazer tantas outras coisas que não precisa ser necessariamente o peito, oferecer o peito para ele, né? Entenda que eu não estou dizendo de forma alguma que você não tenha que amamentar e que nem é importante. Não é isso. Eu estou falando para aquelas mães que já estão com dificuldade de fazer o desmame por causa disso que eu estou falando, né? Desse excesso de carinho, de apego e chora só de falar. Então, existe aí algo que está sendo importante para você observar. Falar de aleitamento é falar de maternidade. Como que você vai ser mãe dessa criança? Você vai permitir que essa criança cresça, desenvolva, que ela se torne um adolescente, um adulto saudável? Ou você vai ser aquela mãe que vai estar sempre apegada a essa criança, não deixando com que ele se desenvolva? Esse momento agora fala muito da forma como você vai ser mãe para essa criança que futuramente será um adulto. Você sabia que, não sei se hoje ainda existe, mas antigamente existia mais. As mães, para fazer esse desmame com a criança, passava no peito pó de café, babosa, alguma coisa. E quando a criança fosse mamar, ela iria refugnar aquilo. E a fase oral, ela é muito importante. Mas sabe o que é muito importante para a vida adulta? É isso. Por isso, eu estou aqui falando para você da importância de você fazer esse desmame da forma mais tranquila possível, tanto para você quanto para o seu bebê. Crianças que passaram por esse tipo de desmame, elas sofrem hoje com alguma coisa relacionada a isso. Com toda certeza. Porque essa fase para a criança, ela é importantíssima. Então, como que você vai querer viver os momentos com a sua criança quando for para a escola, quando precisar ir para brincar com um amigo, quando precisar ir para um colégio, para algum lugar, quando começar a namorar, quando começar a sair, como que vai ser isso para você? Então, esse desapego, vamos dizer assim, ele precisa começar de uma forma muito tranquila para você, de uma forma que você esteja controlando essa situação. Porque a sua insegurança passa para o seu filho de uma forma muito negativa. Então, olha, busque recurso, vá atrás, entenda desse assunto e faça deste momento um momento de muito crescimento, tanto para o seu filho quanto para você, tá bom? Se esse assunto agregou para você, se você achou legal, se você conhece alguém que está precisando disso, compartilhe o vídeo, vamos ajudar as mamães passarem por essa fase, né? Que é tão difícil para elas. Coloca aí para mim, o que você acha disso? Concordo com você, Leila? Não, eu não concordo, eu acho que é assim, comigo foi assado. Pode colocar a sua opinião, eu tenho certeza que ela também vai ajudar as outras mamães. Grande abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!